Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou guerreira Eu tenho fé, sou brasileira Eu sou o amor que não escolhe cor Sou as pessoas em primeiro lugar Eu sou da ordem e da liberdade Meu compromisso é trabalhar Eu sou da Mari, sim, senhor E o meu lado é o amor Venha comigo, vamos juntos pro Senado Eu sou da Mari, sim, senhor E o meu lado é o amor Venha comigo, vamos juntos pro Senado E o DF sabe, a Damares faz